Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Casos de Sucesso da Associação Brasileira de Recreadores, a Abre. Nossa intenção é inspirar você a se destacar naquilo que faz, construindo uma história de sucesso. Cada episódio nós vamos ter como um convidado diferente e como a temática. Nessa edição de hoje, vamos falar de empreendedorismo. Eu, Girafa, recebo aqui nos estúdios da TV Promove, ela que é idealizadora do mundo da criança, formada em direito e uma pioneira no ramo de eventos. Estou aqui com Patrícia do Carmo. E aí, Patrícia, que bom te receber aqui. Fico muito feliz, muito obrigado. Primeiro episódio, ficou assim, lisonjeado. Eu que estou muito feliz de estar aqui, principalmente com você. Tenho muito orgulho de morar no mesmo estado, na mesma cidade que você. Um pioneiro em animação, na minha opinião, um dos melhores animadores do Brasil. Já me inspirei muito em você também e hoje estou aqui. É um orgulho muito grande. Então vai ser uma troca maravilhosa, porque eu também me inspiro muito na sua forma empreendedora, uma mulher de sucesso, uma mulher que conseguiu alavancar tanta coisa. E eu acho que, para a gente da área, eu acho que isso é o mais importante, né? É saber empreender. E eu queria saber de você, Patrícia, há quantos anos trabalhando com festas e eventos que você tem, assim? Olha, eu abri o Mundo da Criança, eu tinha 16 anos, tem 21 anos. Então dá para ver aí que não sou novinha mais. Eu comecei, eu comprei um Pula Pula velho, bem velho, usado. E aí comecei a alugar o Pula Pula. Eu ainda não tinha muita noção de animação. E aí eu fui numa festa, numa empresa, e eu vi uma animação sua. Sério? É, foi. Eu fiquei encantada, numa empresa. Não sabia disso. Pois é, eu nunca te falei, mas eu vi uma... Eu nunca mais vou esquecer. Eu vi uma animação com os animadores, inclusive, na época você tinha dois animadores que eu conhecia, e eu fiquei encantada. Eu já tinha uns três anos que eu locava brinquedo, e eu me identifiquei, porque eu sempre fui muito... Eu sempre conversei muito, falei muito, fui muito expressiva. E aí eu comecei a fazer muitos cursos. Aí comecei a me aperfeiçoar, conheci o Zé da Titi Tata Tata, que me ajudou muito. Fui para São Paulo, fiz vários cursos lá. E aí eu comecei a fazer animação, fazer recriação. E aí eu sempre quis fazer o melhor naquilo que eu me propunha. Então eu comecei a me dar muito bem no ramo da recriação e da animação. E eu acho, assim, Patrícia, que o Zé da Titi Tata Tata, você que está ouvindo ou assistindo esse podcast, não conhece ele, ele é um dos pioneiros do Brasil mesmo. A gente brinca, inclusive, que ele animou a Santa Ceia. Ai, gente, eu sou muito suspeita. O Zé foi um... O Hubert, né, em primeiro lugar, porque eu conheci primeiro o Hubert. Eu fui para São Paulo fazer um curso do Hubert. Deixa eu só situar aqui vocês. O Hubert Krauss, assim, é um cara do empreendedorismo, voltado para casa de festa e tudo. E que, inclusive, essa curiosidade eu tenho muito. Você termina sua linha de raciocínio, mas eu quero saber sobre esse negócio de como que você conseguiu transformar brinquedos, animação, e foi para um movimento, assim, de uma casa três em um, praticamente, não é isso? Sim, sim, foi isso mesmo. Então a história seguiu, né? Eu comecei a locar brinquedos. Meu parquinho era muito pequenininho, num shoppenzinho que chamava Betim Shopping. Só que lá, como eu te disse, nós começamos a animar, né, animando, sem cursos ainda. Eu comecei em 2002, e a Xuxa lançou o primeiro DVD dela em 2002. E eu fui seguindo a Xuxa. É 2002, o 1, 2003, o 2, 2004. Os Xuxas sobram baixinhos. Os Xuxas sobram baixinhos. Mas eu não conhecia o Zé. Foi coincidência da vida. E eu fui, e nós lá da loja, eu comecei, depois que eu te conheci, que eu conheci outros animadores também, um tal de Tio Brigadeiro, que eu fui numa festa que ele estava, eu também fiquei muito encantada com ele. Eu comecei a dançar as músicas da Xuxa com as minhas meninas. Eu não sabia muito, não tinha informação. Depois que eu fui procurar saber. E aí, lá na loja, a gente chamava muita atenção por isso. Porque a gente colocava os DVDs e dançava todas as músicas com as crianças. Então não era só brincadeira. Era uma participação também musical e tudo mais. Musical, musical. Aí, a gente comprou uma caixa com microfone. A gente cantava, as crianças cantavam. E a minha loja era na praça de alimentação. De um único shopping. Porque a cidade só tinha um shopping, que era muito pequeno, mas era único. E era muito cheio. E a gente começou a chamar muita atenção. E, Patrícia, como é que foi essa virada de chave, assim? Que você percebeu que você podia, literalmente, ir muito mais além do que isso? Pois é. Aí, eu entrei pro curso de Direito. E aí, eu queria continuar com o mundo da criança só pra me formar, pra me seguir a carreira de Direito. Só que o tempo foi passando, eu fui percebendo que eu não existiria vida da Patrícia sem criança. Eu não sei... não existe Patrícia sem eu estar com as minhas crianças. Eu sou completamente apaixonada com crianças. E aí, eu percebi que eu poderia ser bem-sucedida sendo recreadora, trabalhando com o mundo da criança e trabalhando na parte, com crianças mesmo, na minha área. Então, eu comecei a me aperfeiçoar. Foi aí que veio a guinada da minha vida. O Monte Carmo, que é o shopping que atualmente eu tenho a minha maior loja, ele foi na minha loja e me convidou pra me abrir uma loja no Monte Carmo. Só que, na época, eu não tinha dinheiro pra isso. Eu ia precisar de um milhão e duzentos mil reais. Uau! Eu tinha algum dinheirinho, muito pouco. Meu marido, que na época não era meu marido, tinha uma graninha. Meu pai, talvez, tinha um pouquinho também. Eu sou de família pobre. Isso é muito importante lembrar. Porque é muito fácil você vencer quando você tem alguém por trás. Não é que é mais fácil, não é muito fácil. É mais fácil. Então, meu pai tinha uma graninha, pouca, mas nada que chegasse nem perto. Desse um milhão que você precisava. Desse um milhão. E aí, eu fui e consegui um investidor anjo. Alguém que acreditou no meu potencial, que acreditava na minha empresa, na minha marca. Caiu do céu. Caiu do céu, literalmente. Foi um investidor anjo. Não, e o bacana é que a gente, ouvindo você falar, a gente tem uma ideia de que parece assim, foi fácil, né? E eu acho que muita gente, muito animador, ele tem essa impressão. Eu me coloco no lugar dele, sabe? Os recreadores do Brasil, enfim. Eles acham que, ah, não, foi fácil pro Girafa, foi fácil ali pro Zé. Ele foi pra Globo, né? O Zé Carlos, que a gente tava falando agora há pouco. Global, muitos anos. Temos um outro também animador aqui, de Belo Horizonte, que também faz as dinâmicas lá dentro do Big Brother Brasil. Então, assim, a gente tem gente muito bacana e que as pessoas têm essa sensação de facilidade. Mas eu queria, de coração, que você se abrisse pra gente e falasse quais que foram as dificuldades que você enfrentou. As dificuldades, a primeira dificuldade, eu mesmo, é a primeira. A primeira dificuldade da vida, eu acho que é a gente mesmo. Sabe qual a primeira dificuldade, Girafa? É você levantar de manhã, olhar no espelho e falar, eu dou conta, eu vou. Olhar no espelho, se arrumar, pra mulher, olhar no espelho, ver se a sobrancelha tá boa, ver se o seu rostinho tá precisando de fazer o seu sobrancelha, tirar um pelinho, talvez um blushzinho, um batonzinho pra dar uma levantada, olhar e falar, eu vou. Porque ir é muito difícil, você seguir é muito difícil. O que a gente quer mesmo é acomodar, sabe? A procrastinação, ela quer ficar lá, ela quer fazer a gente ficar num lugar quentinho. Você levantar de manhã é muito difícil e você sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa pra tudo. Ah, eu não vou fazer igual eu, por exemplo, eu tenho um problema de visão muito grave. Muito sério. Eu poderia falar, eu tenho um problema de visão, inclusive o meu problema de visão é tão grave que eu poderia até encostar pelo INSS. Poderia falar, eu vou encostar, eu vou levantar, não, meu olho tá doendo hoje. Ah, eu não vou não. Colocar um monte de embecilho pra... Um monte, um monte. Eu já tive milhões de chances, milhões de problemas na minha vida que eu poderia me parar. E teve algum momento, Patrícia, que você falou assim, ah não, vou desistir. Ah, vários, vários. Eu conto histórias, eu vou contar uma historinha rápida pra vocês. Teve um dia que a minha loja tava indo muito mal. 2008, a gente passou por um... 2018. A gente passou por um... eu não sei o que aconteceu, mas a gente passou por um período muito difícil, muito difícil na economia, na loja, no mundo da criança, em tudo. E aí, tava muito ruim, muito ruim mesmo as coisas, eu tava muito chateada. E aí, esse investidor anjo, gente, não foi de graça. Eu paguei. E eu pagava todos os meses ele. E durante cinco anos eu paguei, eu terminei de pagar. Inclusive foi na pandemia, porque na pandemia ele me deu um chorinho pra me conseguir e tal. Então, eu tinha uma dívida muito alta, então 2018 eu ainda tava com essa dívida, eu tive um... eu tava com outras lojas, eu tive que fechar algumas lojas. Nesse período da minha vida, eu já devo ter aberto e fechado, vendido umas 25, 30 lojas. Sabe? Em vários, vários... sempre no mesmo ramo, mas vários estilos. E aí, o que que aconteceu? Aconteceu. Essa loja 3 em 1 que eu tenho, que é parte de diversão infantil, loja de brinquedo e buffet. Tava muito ruim. E já tinha uns dois meses que ela tava capengando, capengando. Levando com a barriga. Levando com a barriga. Aí um dia, eu sou muito... eu acredito muito em Deus, sabe, Girafa? Eu... eu acho que Deus é a base da vida da gente. Pelo menos da minha, é a minha base, é a minha estrutura. Meu pai... a maior herança que meu pai me deixou, que me deu, foi essa, sabe? Que ele me fala todos os dias, é... a minha fé em Deus é a que me sustenta. Só que eu tava... eu tava ruim de tudo. Até a minha fé tava abalada, sabe? Eu fui na igreja e aí tinha uma... nós... eu não sei se com você é assim, mas nós, recriadores... Nós atraímos crianças. Onde a gente vai? Independente, você pode estar... você não precisa até fazer nada. É energia, né? As crianças vêm. É energia. É energia. Parece que contar a minha e traz pra perto, né? Exatamente. Não sei explicar, mas a gente atrai. Atrai. Onde eu vou, eu posso estar em qualquer lugar que as crianças veem em mim. E eu tava na igreja, eu já sou acostumada, qualquer lugar. E aí tinha duas gêmeas, assim, na minha frente, assim. E elas, no final da missa, assim, a mãe falou assim, aqui, você me desculpa, mas a minha filha pediu pra te dar um abraço. Ai, meu Deus. Aí eu fui e falei assim, eu? Você tá doida? E eu tava no mau humor? Sabe o que é dia que você tá no mau humor? Você não tá afim de dar soco? Aí eu fui e falei assim, ué? Tá, né? Aí dei um abraço nas duas. Aquilo me emocionou tanto. Foi o dia que eu tava querendo desistir. Aí eu fui, aí cheguei na loja, aí foi o dia da guinada. Cheguei na loja, a minha gerente, que é uma das pessoas que mais me deu vitórias, participou das minhas vitórias. Ela saiu recentemente, mas eu tenho muito orgulho dela. Ela foi, eu vou levar ela pra sempre no meu coração. Ela trabalhou comigo muitos anos, Bárbara é o nome dela. Ela chegou pra mim e falou assim, Patrícia, tem a solução pros nossos problemas. Eu hoje tive uma luz, bem na hora que eu tava na igreja, minha filha. Aí eu fui e falei assim, ué, Bárbara, o que foi? Nós vamos começar a fazer festas tematizadas aqui nos dias que não tiver festa. A gente vende ingresso. Aí eu fui e falei assim, Bárbara, pode ser uma boa. E a primeira vai ser a fantasia. E aí nós começamos, nós temos um banco de dados de 300 mil pessoas, porque 21 anos. Então é muita gente. Compramos um celular, salvamos os números, começamos a fazer divulgação. Aí a leitura da igreja sabe qual que era? Agora, joga as redes que você não pega nenhum peixe, né? Pedro joga as redes, não pegou nenhum peixe. Jesus falou, joga de novo as redes. E Pedro falou, não joga, não joga, não joga. Joga, Pedro. Aí Pedro jogou e pegou aquele tanto de peixe. Naquela mesma semana nós jogamos e foi 88 crianças na minha loja. Nossa. Pagando 83 reais de ingresso. Que incrível. E naquele dia eu vi que dava certo. Era só, lembra do meu maior desafio? Eu levantar a cabeça. Eu levantar a cabeça. Peitar, né, Patrícia? Peitar, ir, acordar de manhã e ir. Porque eu não tô brincando. A gente que é profissional liberal, que eles chamam de autônomo, tem dia que dá vontade de levantar, não dá vontade de levantar não, Gerardo. Dá vontade de ficar gritado. E eu acho que vocês que estão ouvindo a gente e essa fala tão, né, inspiradora, compreendam que realmente não é um processo fácil, mas não é impossível, né, Patrícia? Não, com certeza não. É algo que tá aí nas mãos. E você pode ir muito longe, como, por exemplo, eu sei que você fez um curso na Disney. Sim. Então, assim, precisa estudar, precisa ir além. E como é que você conseguiu chegar na Disney, mulher? Pois é. Assim, não, deixa eu até repetir, porque chegar na Disney é fácil, né? Você pode aí tirar o seu passaporte, comprar um combo aí numa agência de turismo e tudo mais. Mas fazer um curso lá? Pois é. Eu sempre, quando, a partir do momento que eu comecei a me aperfeiçoar, o que é me aperfeiçoar? Eu descobri que eu só iria me dar bem, me dar bem, entre aspas, que eu quero dizer, financeiramente, fazer minha empresa crescer, fazer minha empresa evoluir com conhecimento. Não tinha outra saída. Eu não ia conseguir chegar a lugar nenhum que não fosse esse. E através do conhecimento, eu comecei a ser chamada para dar treinamentos. Os primeiros foram de graça. O Zé, novamente o Zé, foi dar alguns treinamentos e me levou com ele. Ô, Patrícia, olha, fulano me chamou e falou que se você quiser ir, paga a sua passagem. Para você ir. Ué, claro, Zé, eu vou. Oportunidade. Eu vou e fui de graça. E aí, aí que tá, oportunidade e loucura. Porque eu poderia estar na minha empresa fazendo dinheiro, né, entre aspas, trabalhando, fui para os outros de graça. Mas eu queria aquilo para mim, era uma coisa, eu adoro ensinar, sabe, girafas, o pouco que eu sei. Porque a gente tinha que ensinar aquilo que a gente sabe, né? Eu adoro ensinar o pouco que eu sei. Aí, eu fui. E que já é muito, né? Vamos combinar. E eu fui, e eu comecei a dar treinamento. Coincidentemente, né, a primeira pessoa que eu fui, eu vou agora, dia 6, novamente para ela pela quarta vez. E a primeira pessoa que eu fui, eu fui com o Zé, essa mesma pessoa. E essa, e aí o Zé me levou, eu gostei muito, eu fiquei encantada. E aí, através dessa, ela foi me indicando para outra, que indicou para outra, que indicou para outra. E eu fui, comecei a ser chamada para dar treinamento. E você tem noção de quantidade de treinamento que você já deu? Ah, eu, 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 nisso, eu já tinha dado uns 40 antes, e aí meu sonho, aí era ir para a Disney. Eu falava, gente, se eu tiver o conhecimento da Disney, eu vou ter muito mais para acrescentar. E eu sempre segui tudo que vinha da Disney. Eu fazia cursos que vinha para o Brasil, relacionado ao encantamento Disney. Todos os livros da Disney eu já li. E eu sonhava, eu delirava nos bastidores da Disney. Eu pesquisava tudo na internet. Só que era inalcançável. Era totalmente inalcançável para mim. Com certeza. Só que tem uma frase que eu acho que encaixa muito bem para mim. Que ela fala, quando você não sabe onde chegar, qualquer lugar serve. Eu sabia onde eu queria chegar. Eu sei onde eu quero chegar. Quando você sabe onde você quer chegar, você chega. E eu sabia que meu objetivo era o meu curso na Disney. E eu comecei a montar várias estratégias para aquilo. Então, o meu dinheiro era separado. Por exemplo, evento tal, parte dele vai para o curso da Disney. Evento tal, parte dele vai para o curso da Disney. Aí eu vou contar algumas coisas aqui que não é glamour. Cama elástica. Quantas vezes eu já perdi a noção que eu já montei camelástica, que meus dedos ficam tudo cheio de bolha. Quantas vezes que eu já carreguei pula-pula de 80 quilos para ajudar a pôr em caminhonete. Porque eu não tinha monitor para ajudar. Sabe? Quantas vezes que eu já fui dirigindo caminhãozinho. Eu sei dirigir caminhãozinho para ir em evento porque eu não tinha motorista. Ou porque às vezes não tinha um homem disponível. Já fiz papel de homem. Uma vez nós fomos para um sítio, o sítio era de barro, nós fomos subir, o caminhãozinho não subiu, nós dormíamos todo mundo dentro de um caminhãozinho. Caminhãozinho pequenininho. Eu e os monitor, porque nós não conseguimos ir embora. Estava no sítio, estava de noite, não tinha ninguém para ajudar. Então, nós passamos por vários obstáculos. Mas eu sabia onde eu queria chegar. E eu acho que isso é muito importante, né? Você traçar a longo prazo aquilo que você quer atingir e o percurso vai ser natural. Eu costumo falar até, inclusive, estava conversando esses dias com a menina que é minha fisioterapeuta. E ela está assim, ah, eu preciso expandir o meu estúdio, mas eu não sei o que fazer porque eu não tenho mão de obra qualificada. E eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente deve estar passando por isso também. Mão de obra qualificada pós-pandemia está dificílimo. E aí eu virei para ela e falei assim, sabe de uma coisa? Tudo o que eu fiz, eu fiz sem saber se ia dar certo. Eu fui lá, meti a cara e falei, seja o que Deus quiser. É isso. E aí falei, abre, amplia. Amplia seu estúdio de pilates. Que os clientes vão vir e a solução vai te aparecer. O que precisa é dar o primeiro passo. E é isso que eu percebo que você já fez muito na sua vida. E isso instiga muito as pessoas que estão ouvindo agora a querer fazer o mesmo. Eu espero que de verdade mesmo isso te inspire. Porque essa mulher chegou em lugares que talvez você possa achar inacessível. Mas que não é. E, por exemplo, agora eu pude estar próximo de um projeto assim, mega inovador, que é um parque temático de dinossauro, que eu gostaria de saber os milhões que se envolvem nele. Porque, gente, pensa, eu vou falar para vocês. É um parque de dinossauros, onde você tem diversas atividades que a criança pode fazer. Como, por exemplo, descobrir o fóssil, né? Entrar no brinquedo, que o brinquedo é um dinossauro. Interagir com o dinossauro. Ter um cinema, entendeu? Que a criança senta para assistir aquilo com muita coisa sensorial, sabe? Então, vocês pensaram em tudo, Patrícia. É. Você pensou não só no visual e no impacto que o dinossauro traz, mas também na coisa da brincadeira, do lúdico e tudo. Como, Patrícia? É, é, é... Lembra da Disney, do curso da Disney? Lá, a frase mais marcante é Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Eu vim da Disney pensando nisso e isso não martelava na minha cabeça, martelava na minha cabeça e eu não... Isso não saía e eu esqueci, eu preciso de falar uma coisa muito importante. Quando eu cheguei na Disney, sabe quando que eu cheguei na Disney? Dezembro de 2019, o que que teve em janeiro, fevereiro de 2020? Gente... O mundo parou. Eu nunca mais vou me esquecer o 15 de março, que o meu telefone não parou de tocar e todos os clientes cancelando as usas. Exatamente, então, gente, eu achava que minha vida tinha acabado, eu perdi tudo, perdi tudo, Gira, eu perdi tudo. Eu, gente, eu tinha uma poupança de uma vida inteira, eu perdi, eu perdi, eu vendi carro, eu perdi tudo que eu tinha, eu achei que eu ia chegar na miséria absoluta, Gira. Eu perdi tudo e nessa pandemia, que eu queria, que eu comecei, que eu vi que eu tinha arrependido do curso, porque eu pensei, talvez esse dinheiro que eu gastei no curso dava pra me segurar as pontas na pandemia. Aí que eu percebi que não, conhecimento nunca é demais. Na pandemia que eu comecei com a ideia dos dinossauros, abri uma empresa também que se chamava Sr. Silva Pastéis, a Sr. Silva eu vendi posteriormente. E aí, com o dinheiro da Sr. Silva também, eu investi nos dinossauros. E os dinossauros, ele foi uma estratégia que eu tive, por quê? Eu faço festa, né, meu buffet, graças a Deus, muito sucesso, a gente faz festas de muitas realizações. Eu criei agora, também por causa da Disney, um corredor mágico, todo de LED, super top, então esse corredor atrai muitos clientes. E você pode falar pra gente, assim, uma média de festa que você faz mensal? Aproximadamente 22, é uma média que a gente faz no nosso buffet. E que graças a Deus, eu tenho uma equipe sensacional, que eu vou te falar, não precisa de mim pra nada, gira. Eles são, ontem minha menina ligou pra mim e falou, você vai vir hoje? Falei, vou não. Aí ela foi e falou assim, ah não, Pati, hoje tem um cliente aqui, ele te quer. É, fala com ele que você é melhor do que eu. E é, e é, as minhas meninas são melhores do que eu. Os clientes querem eu pra passar segurança, mas as minhas meninas são melhores do que eu, as minhas meninas são top, as minhas meninas são sensacionais. Mas isso é treinamento. Treinamento, 100%. Porque você duplicou isso tudo que você tá falando aí nessas meninas, que isso é muito importante também. A gente acha que pra você ter uma equipe é simplesmente colocar ela pra fazer festa, que é uma temática que eu sempre quero trazer e abordar quando eu converso com os animadores e os recreadores do Brasil. Gente, não é simplesmente colocar a mochilinha e ir pra festa, fazer uma festa, não. Então, você tem que ter toda uma preparação, você tem que treinar uma equipe, você tem que fazer um curso, você tem que ir pra Disney, não dá pra ir pra Disney? Vai pra São Paulo, então, vai se associar. Faz com aonde ira? É, faz comigo, amor. Também tem o meu treinamento anual, tem o EBA. E o importante, cara, se associar à Abre. A Abre é uma associação que vai acolher vocês pra exatamente chegar no nível de uma empresária que realmente teve sucesso em tudo aquilo que ela fez e que não foi simples. Como, por exemplo, essa ideia de você ter uma loja 3 em 1. Eu queria entender isso. Como é que é 3 em 1? Não, olha, o negócio é que quando eu resolvi abrir, que eu consegui esse investidor anjo, parece fácil, mas eu ainda tive dúvida, porque pra ele me bancar, pra ele me emprestar, eu tinha que colocar tudo que meu pai conseguiu a vida inteira, uma pessoa pobre, mas ele tinha imóvel, imóvel, a casa que ele morava e um outro lotezinho. Em risco. Tudo em risco. Se desse errado, meu pai perdia tudo. Ia morar na rua. A verdade é essa. E meu pai, ele tinha que acreditar muito em mim pra ele tomar essa atitude. E aí foi o que aconteceu. Ele colocou e eu fui pra frente. Tinha que dar certo. E aí eu sempre tive esse pensamento. A minha loja no Betting Shopping já era parque de diversão e loja de brinquedo. E eu fazia umas festinhas lá dentro, umas festinhas poucas, porque como eu fazia festa externa, tinha gente que queria fazer festa lá. Aí eu sentei junto com, na época, meu marido e meus parceiros, outras pessoas também, que me ajudaram. Eram anjos da guarda que me ajudaram, que foram aparecendo. Fui conversando. E aí nós bolamos esse projeto do 3 em 1, que é incrível. A pessoa vai fazer festa, ela compra brinquedo. Ela vai comprar brinquedo, ela vê meu buffet. Ela vai no parque, ela vê o buffet, ela vê brinquedo. É uma coisa sensacional. É incrível mesmo. Quando eu estive lá pra visitar, eu fiquei impressionado. Porque você entra, é uma loja. Você compra brinquedo mesmo pra presentear. E aí, de repente, que você entra, aí você tem atrás todo um parque de diversões, com palco pra poder ter animação. Então, assim, você... Na verdade, o que eu percebo, Patrícia, do que eu já sabia de você e agora, você me falando tudo isso nesse podcast, é que você traz uma experiência, né? É experiência, exatamente. É uma experiência, não é simplesmente ir para o parque ou fazer uma festa. É ter uma experiência, né? Exatamente. É o que a Disney faz, né? Você não vai lá num parque ou você tem a experiência, você dá a experiência da pessoa ir lá e se envolver em tudo. Eu costumo, quando um cliente está dentro de uma festa que eu faço, ou quando eu atendo o cliente, eu costumo falar com ele, olhando nos olhos dele. Se você não gostar da minha festa, eu te devolvo 100% do seu dinheiro. 100%. Isso você tem que ser muito audacioso pra você falar. Mas eu não quero insatisfação. Você acredita que isso aconteceu hoje comigo? Juro? É mesmo. Juro, é sério. Hoje, uma cliente de 10, 11 anos, que é um perfil que quem anima a festa sabe que é bem difícil. É o mais difícil. É o mais complicado, que já é mais que adolescente, é quase que adulto, né? Eles se sentem, mas não são. E ela virou pra mim e falou assim, olha, minha festa é agora, você consegue? Eu falei, consigo, encaixo. Mas você consegue mesmo? Porque ela não me conhecia, ela veio de indicação. Eu falei exatamente isso que você falou. Eu falei, se eu não conseguir atingir o seu objetivo e a sua expectativa, eu te devolvo o dinheiro investido. É, mas às vezes, o cliente, ele quer ter segurança. Tem muito picareta aí, gente. Tem muito picareta no mercado. Tem muita gente no mercado. O meu slogan lá é, dois, não olhamos crianças, nos divertimos com elas. E o segundo, e o segundo, que eu falo que é os das festas, não servimos salgadinhos e refrigerantes, realizamos sonhos. Ai, que lindo. Não existe esse negócio. As festas, tem buffet, que fala que é buffet, vocês chegam lá, servem um salgadinho e refrigerante, cantam parabéns, que você nem vê o aniversariante. Na minha festa, eu falo que se o pai não chorar três vezes, eu não tô satisfeita. É na hora que ele chega, na hora da homenagem e na hora dos parabéns, ainda na hora que ele vai embora. Tante coisinha que eu dou ele pra ele ir embora e ficar satisfeito, chegar na casa dele e ficar satisfeito. É quatro vezes de emoção. É isso, o pai tá pagando, o pai quer ser feliz. Além disso, mesmo que o dinheiro é importante, mas aquele dia é muito importante pra ele. É marcada, é a história dele pra sempre. E muitos animadores, muitos recreadores e muitas casas de festas não entendem isso. É, não se preocupa, né? E aí eu acho que também tudo bem, é a personalidade, é o estilo que ele tá trabalhando. Mas se você quer evoluir o seu trabalho, você precisa realmente se preocupar com tudo isso, né? É muito importante isso mesmo, Patrícia. E aqui agora, eu queria entrar no seu lado humano, pessoal, íntimo, lá dentro do seu coraçãozinho, Patrícia. Como é que você consegue fazer, assim, pra administrar tudo isso e a sua família? Porque, antes de você me responder, pensa. Eu estudo, faço faculdade, né? Tô agora fazendo publicidade e propaganda, inclusive estou nos estúdios da Promove nesse exato momento. Faço animação, faço show, tenho a minha família, tenho a minha casa, tenho o meu cachorrinho, que é meu filhinho, o Quick. E eu, às vezes, eu fico surtado, assim, mesmo. E não tenho vergonha de falar, porque eu sou humano tanto quanto você que tá ouvindo a gente. Mas ainda, além de tudo isso, você é mãe. E eu vejo muito isso, sabe, assim, as minhas recriadoras, os meus recriadores falando. Ah, mas eu sou mãe, eu tenho dificuldade. Às vezes ela chega cansada, borocochou no evento. E eu acho que a sua fala vai ser muito importante, sabe, pra essas mães. Como? Olha, assim, eu aprendi, em primeiro lugar, é a organização. Eu costumo dizer que a falta de tempo é a desorganização da sua vida, sabe? Você tem que estruturar a sua vida pra você encaixar. Eu costumo dizer que a nossa vida são várias garagens. Você tem que encaixar o seu... vai encaixando o seu carro nas garagens certas até você encaixar em todos os lados. O lado emocional, o lado pessoal, o lado familiar, o lado profissional, sabe? Eu retiro da minha vida, Gira, coisas que não precisa de mim. Então, eu não tenho vergonha, eu não faço nada de casa, nada, 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 nada. Então, por exemplo, eu amo cozinhar. Fiz um curso de gastronomia, inclusive. É uma das coisas que eu fiz por prazer, não fiz por obrigação, fiz por prazer. Então, eu amo cozinhar. Aí, por exemplo, eu, de vez em quando, eu cozinho pra minha família, cozinho pros meus filhos. Até mesmo quando eu tô estressada. Eu faço um trem de comer pra me dar uma desestressada. Nós viajamos muito, a gente viaja muito, passeia muito. Eu, infelizmente, eu não tenho a honra de buscar meus filhos na escola. Eu não busco, eu não levo na escola, eu não cuido da casa. Eu não, por exemplo, eu não lavo uma vasilha, eu não limpo uma casa. Isso são coisas que eu não faço. Porque isso não são coisas essenciais, que precisa de mim. Eu aprendi a fazer coisas, apenas coisas que precisam de mim 100%. Você gerencia seu tempo. Sim, porque, por exemplo, eu trabalho no comercial do Shopping Monte Carmo também. Eu sou contratada do Shopping Monte Carmo. Lá, o Shopping Monte Carmo contratou a Patrícia. Eu não posso colocar outra pessoa no meu lugar. Entendeu? É eu. No mundo da criança, eu tenho a Jéssica, que é minha gerente. Ela me substitui em quase tudo. No mundo da criança de contagem, eu tenho a Silvia, que é minha gerente. Ela me substitui em quase tudo. No dinossauro, eu tenho a Letícia. Agora, a Letícia acabou de ganhar neném. A bola está comigo. Então, eu, nós estamos até, depois, se a gente quiser falar muito pouco sobre isso, nós estamos abrindo o dinossauro na Oiapó, que é agora. E aí, já está comigo. Então... Ou seja, vai precisar de outra pessoa. Vai precisar de uma outra pessoa. Essa pessoa... Então, eu, eu vou onde eu preciso de mim 100%. Quem precisa de mim 100%? Os meus filhos precisam de mim 100%, mas não o tempo todo. O que eu faço? Quando eu estou com meus filhos, eu estou 100%. Entendeu? Cara, você falou tudo. E aí, eu não preciso estar o tempo todo com eles. Só que, quando eu estou, eu tento estar 100%. Ah, Patrícia, então você não fica com o celular? Não, infelizmente, sou humana. Sou humana. De vez em quando, eu pego aí meus próprios... Eu falo com eles. Me corrija. Se eu começar a ficar no celular, vocês me corrigem. Aí, meus filhos falam, mamãe, você está no celular? Eu, não, não estou, não. Agora eu vou... Então, eu, eu mesmo, eles me policiam, sabe? Eu tento, nós dormimos juntinho, eu falo narizinho com narizinho, aí nós fazemos narizinho assim. Eu tento acompanhar minha menina, minha menina tem 11 anos, aí tá, acha que é adulta, mas não é adulta, não é criança, não é... A gente não sabe o que ela é, porque não é adolescente também. E ela está naquela fase, mas eu tento acompanhar tudo, a gente conversa muito, sabe? Eu tenho um marido sensacional, que me ajuda em tudo, aí que tá, sorte de eu ter esse marido? Não, eu escolhi, eu escolhi. A gente, vocês que são jovens, por exemplo, a gente não tem sorte de arrumar um namorado ou marido, a gente escolhe mesmo. Você não tem sorte. Você escolheu? É meio polêmico, porque tem gente que não, viu? Tem gente que não escolhe e entra aí num cíclico assim, ó, que você entra num relacionamento abusivo, sai, aí entra num próximo, aí sai, aí entra num... Tem que quebrar esse ciclo! Olha, eu tenho uma recreatora minha aqui, por favor, escute esse podcast, porque nós estávamos falando nessa quebra de ciclo que é importantíssimo. Você sabe que eu faço muito curso de inteligência emocional, por exemplo, vamos citar algumas pessoas, né? Por exemplo, o Paulo Vieira. E ele fala muito sobre isso, que nós, a nossa tendência na nossa vida é sempre, vou dar um exemplo, se eu ouvi um namorado tóxico, o meu próximo vai ser tóxico, e o outro também vai ser tóxico. Porque eu me identifico, o meu organismo me identifica com pessoas tóxicas. O que você tem que fazer? Você tem que quebrar aquele ciclo. Como que você vai quebrar? Com um curso de inteligência emocional, com um curso igual eu fiz esse final de semana, mulheres gigantes, sabe? Que você vai lá, faz uma quebra, sabe? E aproveita pra seguir essa mulher aí no Instagram, pra você ter todas essas informações, porque ela palestra no Brasil e às vezes ela tá numa palestra perto do seu estado, perto da sua cidade, e aí você adquire esse conhecimento todo. E a gente, inclusive, tá chegando no fim do podcast e eu queria que você fizesse uma síntese, uma conclusão, Pathy, pra nós que estamos recebendo você com muito carinho e pra todo mundo que tá te ouvindo. Uma mensagem de como chegar a superar todas as dores e feridas para vencer e obter o sucesso. E assim, eu sei que pode ser difícil pra você falar, eu como seu amigo, sei que você passou por uma barra por aí, e se você não quiser falar sobre esse assunto, que é um assunto de saúde e tudo mais, tudo bem, não precisa. Mas, eu acho que pra adquirir esse sucesso todo, eu preciso dessa mensagem, sabe? Tá, não, com certeza. Pra gente fechar com chave de ouro. Com certeza, é porque, gente, eu, o ano passado, né, quando as coisas estavam indo muito bem, eu tava fazendo treinamento pra todo lado, minha loja viveu entre um popo, meu dinossauro bombando, e eu indo pra lá, indo pra cá, indo pra lá, indo pra cá, eu comecei a perceber que eu não, eu não estava bem. E eu fui em vários médicos, vários médicos, vários médicos, e todos falaram que o meu problema era psicológico. Eu era muito agitada, sou muito agitada, e que meu problema, aí começou a falar que eu tinha TDAH, que eu tinha, tudo que vocês imaginarem relacionado a psicológico. E me passaram alguns remédios antidepressivos, porque eu tava sentindo algumas dores aqui no pescoço, dores aqui nas costas, e eu sabia que eu não estava bem. A gente conhece o corpo da gente, eu não estava bem. E foi quando eu procurei, assim, coincidências da vida, o meu cunhado deu o câncer de tireoide. E aí que é o irmão, casado com a minha irmã, que é a gerente do meu dinossauro. E foi muito difícil pra ele, e o dia que ele deu, que eu fui com ele no médico, eu fui num outro médico e falei, meu cunhado está com câncer de tireoide, eu também estou, eu tenho certeza. Aí que eles acharam que eu tava louca mesmo. Aí eu falei, mas se câncer de tireoide não pega, ele nem é seu parente. Eu falei, eu tenho certeza, eu não estou bem, já tem um tempo que eu estou percebendo, eu quero um exame daqui, tá, tá, tá. O médico falou, não vou te passar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque, resumindo, eu vou contar porque eu não voltei lá, e eu vou contar, não tem importância porque isso é real. Eu falei com o médico, eu quero um exame daqui, ele falou, não vou te dar, eu quero, eu vou reclamar, eu preciso de um exame, se esse exame der alguma coisa, eu como ele. Falou, deixa de jeito comigo, com essas palavras. O médico? O médico. Gente, como assim? O médico. Aí eu fui, peguei o exame, fui lá, a hora que o doutor colocou câncer. E foi, foi difícil, quando foi fazer a cirurgia, estava com oito metástases, não foi fácil, eu passando junto com meu cunhado, nós dois com o mesmo câncer. Nós falamos que nós somos irmãos de câncer. Eu, o mais difícil de tudo foi me frear, eu nunca fui freada, nem nas minhas gravidez, eu sempre trabalhei, até os nove meses, eu nunca tive, sem essa maternidade. Eu, me frear foi muito difícil, eu trabalhei o tempo todo e depois eu tinha que me isolar. O câncer de tireoide, ele tem um, algo bem específico que você faz a cirurgia e a radioterapia, você toma um iodo e você toma algo radiativo e aí você tem que ficar 15 dias isolada. Isso, pra mim, foi muito dolorido, eu fiquei sozinha. Nossa, e você já tinha passado pela pandemia, que era do isolamento também. Tinha, mas a pandemia, pelo menos, eu podia ficar perto dos meus filhos, né? Podia ficar perto do meu marido, podia, eu tava em casa, eu saí de casa, eu fui pra fora. Gente, e como, e olha que incrível, né, assim, vocês que tão só ouvindo, vocês não tão percebendo, mas ela fala com um sorriso lindo no rosto, com uma energia maravilhosa. Eu tô toda arrepiada aqui, porque, Patrícia, é uma barra que você viveu mesmo. Foi, foi. Que você tá passando aí. Não, não foi fácil, mas eu tentava, sabe o que eu fiz? Eu gosto muito de Casa Branca ali, sabe? A Casa Branca aqui. Eu fui pra lá, no meu isolamento. Pra você que não é daqui de Minas, Casa Branca é na região, sabe? É bem próximo. É, aqui perto, é. E é bem gostoso, bem delícia mesmo. É, aí eu fui pra lá, arrumei um lugar que eu não podia sair do quarto, né? Aí eu saía quando não tinha ninguém, ia pra serra, eu tentei fazer uma limonada. Aí eu ia pra serra, eu tomava um vinho sozinha, foi 15 dias sozinha, 15 dias eu me curtindo, 15 dias eu escrevendo, quase escrevi um livro. É, 15 dias eu fazendo planos pra minha loja, pro meu dinossauro, botei, coloquei um tanto de plano que tava na gaveta, eu coloquei, tentei botar pra frente. E foi isso, e foi, foi, foi bom. Hoje em dia eu vejo que eu mudei, 90% das pessoas que me conhecem falam que eu mudei, e eu acho que realmente eu mudei. Eu espero que tenha sido pra melhor, eu, depois que tudo passou, bateu, eu tive uma queda grande na questão psicológica, mas eu acho normal. Patrícia, eu te sinto leve, muito mais leve, assim. Eu sempre te vi com os olhos de uma grande empreendedora, mas hoje eu te vejo com esses mesmos olhos, mas como uma mulher leve, mais calma, tranquila, e que você consegue passar isso pra gente, né? Sim. Então talvez esse seria o seu maior ponto forte de instigar mulheres ou pessoas que estão do outro lado a chegar até aí. Sim, sim. Inclusive eu agora tava ouvindo pessoas que trabalham comigo, enfim, com polêmicas e problemas de saúde, problemas emocionais, psicológicos, a pandemia trouxe muito isso pra gente, e o meu motorista, que me leva pros shows, virou pra mim e falou, sabe o quê? Eu não quero mais ter razão, eu quero ter sossego. Uhum, boa! E é com esse pensamento que a gente vai chegando ao final. E se você quer fazer parte da associação Abre, acesse www.abrerecreadores.com.br e se filie lá pra você ter muito conteúdo, eu tô lá sempre postando William, Kleber, Léo, Pudi, enfim, uma galera do Brasil inteiro pra receber vocês e inspirá-los também. Mas não para por aí, porque no nosso próximo podcast eu vou trazer mais uma personalidade inspiradora, um caso de sucesso. Te vejo no próximo episódio. Patrícia, mais uma vez, muito obrigada, viu? De nada. Até mais, gente. Segue lá, Patrícia DCP. Até mais. Até a próxima. Tchau! Tchau!